Eu não sei se bate boca, discussão ou coisa assim É o começo das coisas ou o princípio do fim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim Eu não sei se bate boca, discussão ou coisa assim É o começo das coisas ou o princípio do fim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim Quem entende não precisa ouvir muita explicação Flor beijada pela brisa, sempre me parece pedir perdão Eu possuo uma pedra lisa das águas do ribeirão A vida me bateu tanto que eu decorei a lição A vida me bateu tanto que eu decorei a lição Eu não sei se bate boca, discussão ou coisa assim É o começo das coisas ou o princípio do fim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim Lagartixa sabe ao certo Em que palma de a cabeça Tem quem corte mais por perto Muito antes que eu mal cresça Eu já vi quem é esperto Cuxilar na ribanceira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira Eu não sei se bate boca, discussão ou coisa assim É o começo das coisas ou o princípio do fim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim É melhor brigarmos juntos que te ver longe de mim Lagartixa sabe ao certo Em que palma de a cabeça Tem quem corte mais por perto Muito antes que eu mal cresça Eu já vi quem é esperto Cuxilar na ribanceira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira Eu quero no meio certo como o cerne da madeira